Vamos agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu trago notícia boa para a população de Mato Grosso do Sul. O aumento do mais social foi aprovado em segunda discussão na Assembleia Legislativa. E a partir do ano que vem, o valor do benefício sobe de R$ 300 para R$ 450. O mais social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade social, para compra de itens de alimentação, produtos de higiene e de limpeza, além do gás de cozinha. O novo valor vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro e vai impactar a vida de cerca de 54 mil famílias em todo o estado. Além disso, outros três projetos foram aprovados em primeira discussão na Assembleia Legislativa. O projeto de lei 303 do presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, revoga a lei que declarou utilidade pública estadual da Fundação de Proteção à Criança e ao Adolescente, Vida Bonito. O projeto de lei 306 do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que cria o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a ser celebrado anualmente em 29 de setembro. E o projeto de lei 308 de autoria do deputado Júnior Mock, do MDB, que inclui a festa de Nossa Senhora Aparecida de Sonora no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul. Ana? Apoio Apoio Apoio